Vou fazer a música que tá batendo em todos os lugares Olha a dança da cadeira, mulher A dança da cadeira erótica Um milhão e meio de acesso no pagode é máximo em meio de uma semana, tá ligado? Joga cocota, joga cocota, joga cocota, fui malota Joga cocota, joga cocota, joga cocota Joga cocota, joga cocota, joga cocota, fui malota Joga, 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 joga Joga cocota, me siga o som Joga, joga, joga Baixinho, 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 baixinho Eva! Bota pra bater nos paredões, é macho Não é brincadeira, não é brincadeira O macho vai sentar na dança da cadeira A novinha vem por cima Alana rabeta Essas mina gostosa Ela não toma brincadeira Ela anda rabeta, joga rabeta, joga rabeta A dança da cadeira, dança da cadeira Joga, joga, joga rabeta Joga rabeta, joga rabeta, joga rabeta Empina gostosa Joga rabeta, joga rabeta, joga rabeta A dança da cadeira Fagode a força A dança da cadeira E choro, o, um sustento É um blinder no comando Bora swing, vai swing O macho ao alto balote na mão Pega o boy Toca o balote na mão O balota ao O balota ao Toca o balote na mão O cara tá que nem eu aqui, o cara pega o iPhone O cara pega o malote e chama a novinha assim Chama, chama o rabetão, chama, chama o rabetão Vem, vem, rabetão, vem, vem, rabetão Vem, vem, rabetão, vem, vem, rabetão Rabetão, rabetão Chama, chama o rabetão, chama, chama o rabetão Chama, chama o rabetão, chama o rabetão Vem, vem, rabetão, vem, rabetão Machinho, machinho, machinho Pra começar a dança na cadeira Eu quero um bigode aqui pra sentar na cadeira de exposição O macho, a reencarnação do pagode Vai, 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 vai Caralho Ralar a rabetão, ralar a rabetão Ralar a rabetão da balança Volta pra bater os core contrários O sistema Dança da, dança da, dança da, dança da rabetão Essa verdadeira tá cheio, tá cheio, tá cheio Ai que delícia, ai, 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 ai que delícia Ai, 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 ai que delícia, ai, 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 ai que delícia O sistema, tá ligado? O sistema Chama o Rabetão, hein, chama o Rabetão, hein Chau, chama o Rabetão, chau, chama o Rabetão Chau, chama o Rabetão, chau, chama o Rabetão Chau, chama o Rabetão Joga rapeta, joga rapeta Joga, joga, joga Joga, joga padeira Joga, joga, joga